Com muita simpatia, as majestades do Carnaval de Teresina 2019 visitaram as instalações da Fundação Antares. No local, foram recebidos com sorrisos e abraços. Uma alegria contagiante que foi necessária para conquistarem as faixas na tradicional votação de Carnaval. A preparação foi dura, foi muito ensaio. Tudo bem que na hora do Nervosismo a gente esquece alguma coisa, mas porém a gente faz alguma coisa que ensaiou. E no fim, graças a Deus, deu tudo certo. Estou aqui eu coroado e vamos lá curtir esse Carnaval. Eu pensei que era bem menos essa vida de ser rei, mas realmente é vida de rei. É muita agenda, é muito compromisso, é muito tudo. É aquela coisa, a gente vai preparado. Então, assim como eu fui preparada, todas as outras candidatas também foram preparadas. Mas eles não valem um conjunto. Então, assim, eu me encaixei nesse conjunto e estou aqui eu também coroada e curti esse Carnaval de Teresina também. Foram 59 inscritos nas seis categorias para reis e rainhas do Carnaval. Para a professora de educação física Mara Cardoso, que conquistou a faixa mais disputada, a de rainha tradicional do Carnaval, o desafio não é só ganhar a coroa, mas manter a agenda. A agenda está bem lotada, né? Vida de rainha não é fácil, andar nesse solto aqui também não é fácil, mas estamos aí cumprindo todas as agendas, né? Todos os dias. Daqui até o final do Carnaval, tem compromisso. Incluindo, né? Visita a orfanatos, as instituições de caridade. Com certeza. É, a gente está agora de início ainda nos blocos, né? Logo depois vamos iniciar as visitas sociais, que é a orfanato, é a escola, é a hospitais, levando alegria para todo mundo, para todo lugar, para todos os foliões e desde Terezina também, né? Ainda na visita à Fundação Antares, as majestades conheceram a equipe da produção de TV e os estúdios da rádio. Foram recepcionados também pelo presidente da Fundação, Humberto Coelho. Embora nem todo o grupo tenha participado da visita, o importante é a representatividade das majestades escolhidas no Carnaval. Esse tipo de concurso, essa representatividade, tanto das majestades, pessoa com deficiência, pessoa idosa e trans, isso também serve de alerta, né? Para a sociedade ver que nós existimos, que precisamos de acessibilidade, de cuidados, né? Com a pessoa idosa, com a pessoa com deficiência. Como é que foi essa ideia, assim, de se candidatar à rainha trans, né? Foi uma ideia, assim, súbita? Ou você já viu em anos anteriores e tinha vontade? É, eu já fui rainha em 2014, quando ainda era somente um concurso, né? Que era o Rainha Gay. Ficou passado quatro anos, decidi novamente entrar, porque Carnaval é sempre mágico, né? Esse período é muito mágico. Além da visita, a rainha trans também tem um convite à população para participar da programação do Carnaval da cidade. Vai ocorrer agora, dia 15 de fevereiro, a partir das 19 horas, o concurso de músicas carnavalescas. Ele vai ser no Palácio da Música. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto